Tô de lagocha como Mickey Mouse Posso ser Donald, mas não ser Trump Ela se amarra na marra do pato Se é baile de rua na cara a Trump Corro azul, peito é listrada Nuro, leituna e sumei várias ervas Foca é o certo, sempre correto Infelizmente é azul, mas erra, quero dinheiro Zoa minha voz, a voz de pato deixa elas malucas Pra essas beat, dedo do meio Se cair na reta, morre na Arapuca Patolino se fudeu, foi tentar entrar na boca O chefinho baleou, sou o pato, vida louca Brota aqui pra tu sentir a fúria dos menózinhos Perna longa de AK, carburando o confininho Patolino se fudeu, foi tentar entrar na boca O chefinho baleou, sou o pato, vida louca Brota aqui pra tu sentir a fúria dos menózinhos Perna longa de AK, carburando um veneno Tô de lagocha como Mickey Mouse Posso ser Donald, mas não sou Trump Ela se amarra na marra do pato Se é baile de rua na cara a Trump Gorro azul, peito é listrada Nuro leituno, esfumei várias ervas Foque é o certo, sempre correto Infelizmente é azul, mas erra, quero dinheiro Zoa minha voz, a voz de pato deixa elas malucas Pra essas beat, dedo do meio Se cair na reta, morre na Arapuca Tchau 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 Tchau